Bom dia, Lincoln. Pois é, expectativa aí para a chegada dessa reforma voltada para os militares, essa articulação que a gente viu do governo ontem ao longo de todo o dia, só se fala mesmo na reforma da Previdência. Havia essa expectativa até de que, de repente, a CCJ já pudesse ser instalada essa semana, isso acabou não acontecendo. O governo está aí articulando, organizando a sua base. A gente viu esse anúncio da liderança ontem, essa nova líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselman, também nesse esforço, nessa tentativa de conseguir chegar em algum lugar para começar a análise dessa reforma da Previdência. A gente vai conversar com os deputados que estão aqui com a gente. O deputado delegado Antônio Furtado, que é do PSL, do PSL do Rio de Janeiro, e a deputada Fernanda Melchiona, que é do PSOL também do Estado do Rio. Do Rio Grande do Sul. Desculpa, está anotado errado aqui. Deputado delegado Antônio Furtado, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Primeiro, eu queria que o senhor comentasse o anúncio dessa nova líder do governo do Congresso e também a expectativa dessa articulação da base. O governo já está pronto para começar a discutir, ou seja, a base do governo aqui dentro. Está pronto, está organizado para começar a discussão dessa reforma? Bom dia, Carolina. Bom dia, deputada. Olha, eu vejo com bons olhos a indicação da Joyce. Ela chegou com muita energia, muito entusiasmo. Há de realmente unir mais a base. A base ainda está se conhecendo. A gente teve uma renovação de pelo menos 50% da Câmara. Então, é muito natural que a conversa esteja ainda sendo iniciada. Como já foi até esclarecido na reportagem, o governo não teve tempo de antes amadurecer essa discussão. A discussão vai se dar agora. Ou seja, o jogo já começou. Mas é muito importante a gente entender que a reforma da Previdência é um mal necessário. Caso contrário, o Brasil vai quebrar. E nós corremos o risco, daqui a um tempo, de os aposentados não receberem os seus benefícios. Então, é importante que se entenda que é necessário uma reforma que afeta 100 milhões de pessoas. Cada um tem que dar a sua cota de sacrifício em nome do bem comum. Deputada Fernanda, bom dia. E a oposição, como se articula para o início da discussão dessa reforma? Bom dia, Carolina. Bom dia, Lincoln. Bom dia, delegado Fernando. Nós estamos nos articulando para fazer a resistência necessária a essa proposta de reforma. Eu ouvi atentamente o secretário da Previdência, caiu, secretário da Previdência, sobre o tema da reforma. E ele fala que é para combater os privilégios. Isso é uma mentira. Se fosse para combater os privilégios, o governo ia buscar os quase um trilhão de reais que estão com os sonegadores que não pagam. Que são grandes empresas. A Vale é uma delas, Marprig, JBS, envolvida em tantos escândalos de corrupção que o Brasil viu. São uma das grandes devedoras da Previdência Social. Mecanismos corretos de acabar com a desvinculação da Receita da União, que é uma forma de tirar a aposentadoria dos brasileiros para adenar para o sistema financeiro e para os bancos. Isso precisa ser estancado. Esses recursos buscados e, ao mesmo tempo, a garantia de direitos. O que nós achamos é que a reforma é brutal contra os trabalhadores e, sobretudo, contra as mulheres. Vejam, uma idade mínima de 65 anos, que o Bolsonaro, enquanto deputado, dizia que era um absurdo, que era um massacre. Tem intervenções dele aqui no Congresso, mesmo como candidato. E agora, como presidente, manda uma reforma que coloca a idade mínima para 65 anos para homens e 62 para mulheres. Com 40 anos de contribuição para levar na integralidade os salários, significa que a maior parte do povo não vai se aposentar. Porque 40 anos de contribuição num país com o desemprego do tamanho do Brasil é muito difícil, né, Carolina? Quantas pessoas, às vezes, ficam um ano, um ano e meio no mercado de trabalho buscando uma nova colocação. Veja, o que nós estamos vendo é uma tentativa de tirar as pessoas do sistema da Previdência Social e acabar com o caráter solidário da Previdência, abrindo um espaço para os bancos com o regime de capitalização. Deputado delegado Fernando, como compatibilizar esse problema do país, das contas do país, com a realidade de cada pessoa que quer o direito de se aposentar? Bom, é muito importante a gente destacar que o Brasil hoje tem 13 milhões de desempregados. Essa reforma, ela vai vir e a previsão é que ela sendo feita, até 2023 nós vamos gerar mais de 8 milhões de empregos. É necessário, sim, uma cota de sacrifício. Ninguém está dizendo que a reforma será feita sem que haja certa cota de sofrimento. Só que isso é visão do bem comum. Como já foi dito, a reforma, ela é proporcional. Quem ganha mais, contribui mais. Quem ganha menos, contribui menos. A alíquota do regime geral de Previdência, de 8%, vai baixar para 7,5%. Os servidores públicos vão poder chegar a uma contribuição de até 22% do que eles ganham. Então, tudo está sendo feito de forma a permitir que haja um ganho para todo o Brasil. Nós não podemos entrar na armadilha que aconteceu na Grécia. Quando a reforma da Previdência não foi feita lá, o que se verificou é que quebrou. Ora, em relação às pessoas que estão hoje desempregadas. Eu tenho certeza que se for feita uma enquete no Brasil perguntando se essas pessoas aceitam trabalhar mais tempo e contribuir mais para ter um emprego e levar dignidade à sua família, elas vão aceitar. Então, estamos diante de um momento difícil. Ou o Brasil faz a reforma, ou então nós vamos entrar no caos e todos nós vamos perder mais à frente. Deputado, um aspecto que muita gente tem falado, tem ressaltado, até meio formal, é que essa reforma, ela tira da Constituição as regras da Previdência, transforma grande parte das regras em lei ordinária. Por que que isso é importante? Isso, na verdade, é muito grave e é importante a gente destacar. Tira da Previdência, o capítulo, a parte de alterar o tema da Previdência Social da Constituição podendo ser regulada por lei complementar que precisa de menos votos. É importante os nossos telespectadores saberem. Eles colocam o regime de capitalização. O que é o regime de capitalização, Carolina? É o regime o seguinte, que eu sei quanto eu pago para a Previdência, mas não sei quanto eu recebo. O modelo que o Paulo Guedes defende é o modelo do Chile. E é preciso falar sobre o Chile. Hoje, as pessoas no Chile pagam 10% do seu salário para a Previdência Social e 90% ganham menos de um salário mínimo na Previdência, porque não tem mais o conceito da Previdência Social e a Previdência virou um fulão dos bancos. Mais do que isso, os bancos faliram levando o dinheiro da aposentadoria das pessoas. Foram 12 fundos de pensão que faliram e as pessoas que contribuíram a vida inteira ficaram a ver navios, ficaram sem aposentadoria na parte da vida que mais precisa e que trabalhou. A pessoa trabalhou para receber a aposentadoria. Gente, aposentadoria não é privilégio, é direito, a pessoa contribuiu a vida inteira. Se a reforma for aprovada, o que nós vamos ver é uma devastação, inclusive, nos benefícios de seguridade. O benefício de prestação continuada, que são para os idosos de baixa renda que não conseguem atingir o tempo de contribuição, o que garante um benefício como pessoas com deficiência também, isso vai acabar na integralidade, vai ser R$ 400 a partir da reforma, não corrigíveis pela inflação, gente. E só vai ter direito a um salário mínimo depois de 70 anos. O governo está querendo que as pessoas não tirem o BPC, que é o benefício da prestação continuada. Mais do que isso, imagina, Carolina, uma professora se aposentar com 60 anos depois de dar 40 horas de aula, com as salas de aula super lotadas. E eu quero falar para os servidores públicos, que têm sido demonizados por tudo que é governo, a maioria dos estados parcelando salário. Lá no Rio Grande do Sul foram 36 meses de salário parcelado, assim como no Rio de Janeiro, que também parcelaram o salário dos servidores, dos servidores da segurança, das professoras, de todos os servidores públicos geral. Gente, o que tem que atacar é verdade, são os ricos. E os ricos não trabalham. Os ricos são os donos das grandes empresas devedoras da Previdência Social. Os ricos são os donos das grandes fortunas que não são tributadas no Brasil, embora estejam na Constituição. Os ricos são aqueles que estão aí no sistema financeiro especulando e não têm taxação sobre lucros e dividendos. O Brasil é um dos únicos países do mundo, só tem dois, que não taxam lucros e dividendos dos grandes capitalistas. Por isso, no nosso país, seis bilionários, Carolina, têm a mesma renda que 100 milhões de brasileiros, segundo estudos. E o povo aí sofrendo com desemprego. Nós queremos taxar os de cima para garantir a Previdência Social dos de Baixo. O deputado delegado Fernando, o senhor acha que essa reforma da Previdência ataca categorias de uma maneira especial ou diferenciada? Qual é a sua expectativa para a chegada da reforma sobre os militares? Bom, só uma correção. É o delegado Antônio Furtado. Sem problema. Bom, o que a gente tem que esclarecer? As categorias todas são chamadas, como disse o presidente Jair Bolsonaro, a ter patriotismo para que nós possamos resolver um problema que está se arrastando ano a ano e que vai gerar uma dificuldade absurda. Nós hoje temos um rombo de 139 bilhões de reais estimados para agora, 2019. 60% das despesas do governo são para quê? São para pagar as aposentadorias. Então, o que a gente percebe? A reforma sendo feita, nós, em 2023, nós vamos ter, até lá, cerca de 4 trilhões que vão ser revertidos para o bem da população. Então, é muito importante a gente destacar esse ponto. A reforma precisa ser feita. Ela está sendo adiada há muito tempo. Vai ser muito pior se os aposentados não receberem os seus benefícios. Isso que vai ser um sofrimento absurdo. Então, trabalhar mais é o ideal? Não é, mas é o necessário. Fazer uma alíquota de contribuição maior? Alguém gosta disso? Ninguém gosta. Eu sou delegado de polícia. Eu, efetivamente, também vou ter que contribuir mais. Mas nós fazemos isso pelo bem do Brasil, pelo bem da coletividade. É necessário um esforço. Esse esforço vai fazer com que, por exemplo, os atuais estudantes, aqueles que ainda vão entrar no mercado de trabalho, ele seguramente está sendo proposto para eles um sistema de capitalização. Foi o que a deputada Fernanda explicou. Por um lado, há uma preocupação até minha de que as instituições aonde vai ser feita essa poupança, tem que ser instituições ligadas ao Estado, para que não haja um risco de falência. Porque já imaginou você contribuir 20, 25 anos e depois, numa instituição privada, ela vier a quebrar? Então, na minha opinião, isso tem que ficar a cargo do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, instituições que possam dar a garantia a esse novo trabalhador de que ele realmente vai receber o seu benefício. O que pode mudar? O que deve mudar? O senhor tem alguma informação já de como que deve ser essa nova previdência para os militares? Veja só, isso está ainda em estudo, o governo resolveu fazer em separado, dentro de 30 dias deve ser apresentada. O que a gente notou é que também, em todos os países do mundo, os militares, as forças de segurança, é necessário que eles tenham uma aposentadoria mais cedo. Por quê? Porque há um desgaste, há um risco de você estar na rua, de você, enfim, sofrer atentados a todo momento. Então, há um desgaste até psicológico maior dos profissionais de segurança e dos militares. Justamente por isso eles se aposentam mais cedo. A informação que nós temos é que os militares também vão ter que arcar com mais tempo de trabalho e com uma alíquota maior para se aposentar. Então, isso é algo que eu entendo que tem que ser universal. Todas as categorias são chamadas a ceder, a entregar mais da sua mão de obra, se esforçar, pagar mais pelo bem comum. Deputada, até depois do Carnaval, a senhora acha que o assunto vai ser mesmo a reforma da Previdência? A gente tem aí o Dia das Mulheres no meio do caminho. Qual é a sua expectativa de aprovação ou de análise dessa pauta feminina? Olha, eu acho que a pauta das mulheres vai ser fundamental. Infelizmente, o Brasil tem a maior taxa de feminicídios do mundo, ou seja, de assassinato de mulheres por serem mulheres. Nós vimos aí no início do ano uma escalada de violência doméstica contra as mulheres. Casos gravíssimos, já são mais de 107 mulheres que perderam uma vida pelo crime de feminicídio. Então, a gente quer focar muito no 8 de março, não só no mês, mas na esteira do mês de março, nessa luta de ano inteiro contra a violência doméstica, por igualdade salarial, mas também contra a reforma da Previdência, que atinge mais as mulheres. Seja na questão dos 62 anos, seja no tempo das professoras chegar numa lógica de que a pessoa tenha que ter 60 anos para se aposentar, além de 40 anos de contribuição, professoras que já ganham uma miséria na Carolina, no nosso país. É uma vergonha o salário dos professores no nosso país e ainda com essa sobrecarga de trabalho prevista na reforma. É um ataque brutal e nós esquecemos de falar da questão rural, das trabalhadoras rurais, que começam a trabalhar ainda criança, que trabalham a vida inteira e que vai ficar muito difícil acessar a Previdência Social com aumento de tempo de contribuição e com aumento da contribuição mínima. Então, o 8 de março também vai ser parte da luta contra a reforma da Previdência, pelo direito da aposentadoria, da Previdência Social, pela taxação dos ricos e a busca dos senegadores. Como eu falei, o Paulo Guedes tem dito que a reforma vai economizar um trilhão e o Paulo Guedes é um cara dos Chicago Boys, no sentido da defesa do mercado. Eles querem um regime de capitalização para os bancos. Mas um trilhão de reais foi o que a CPI mista do Senado apresentou de dívida das grandes empresas sonegadoras, 450 bilhões das grandes empresas sonegadoras. Então, assim, tem alternativa. E, por fim, tem outro tema que para nós é muito importante, que é o 14 de março, o dia de luta de justiça pela Marielle Franco, que foi assassinada no ano passado, nossa vereadora do Rio de Janeiro, companheira, enfim, defensora dos direitos humanos e sociais. E a luta por justiça para Marielle também é uma luta pelo fim dos crimes políticos, que, ao que tudo indica, tem uma relação com as milícias no Rio de Janeiro. Então, a gente também vai aproveitar, vai, enfim, estar no mês de março na rua defendendo justiça para Marielle Franco, quem mandou matar e quem matou a nossa companheira. Deputada Fernanda Melchiona, deputado delegado Antônio Furtado, obrigada pela presença de vocês. Tem um outro evento sobre também a questão da violência contra a mulher acontecendo hoje na Câmara. A gente volta ao estúdio para saber um pouco mais.